Tentativa de fuga de um menor infrator. Nós estamos aqui no CIAD da Cidade da Esperança. O menor aproveitou que um dos educadores ia colocar mais um adolescente infrator dentro da cela, onde eles ficam custodiados, aproveitou, pegou uma barra de ferro, né, certamente arrancada de um dos portões, das grades que aqui existem, e tentou render o educador, que por sua vez, por pouco, não foi perfurado. O adolescente foi contido e daqui levado exatamente por essa lateral, né, na parte interna naturalmente, onde fica inclusive essa cerca, né, essa concertina aqui, para evitar as possíveis fugas que já aconteceram e muito. Daqui ele foi levado pela parte interna, exatamente para a delegacia, cadeia, que é a delegacia especializada em atendimento ao adolescente infrator. Ele está lá dentro. Vamos aqui conversar com esse educador. E, claro, naturalmente, esse menor, né, que já responde, inclusive, por tráfico de drogas, e também é suspeito de homicídio, no caso, no bairro de Cidade Nova. Como foi que você tentou evitar isso e conseguiu, de fato? É, o problema foi que na hora que a gente abrimos a cela e mais dois educadores, aí, no momento que o menino abriu a cela, ele já veio para cima de nós com um objeto perfurante, né, um ferro, tipo um punhal artesanal. Ele tentou furar você, conseguiu feri-lo? Ele tentou ferir um pouco aqui, e a sorte que o outro educador também segurou ele, porque senão, aí, só Deus sabe o que tinha acontecido. Situação difícil aí dentro, né, com essa juventude aí? Por exemplo, se a gente, essas armas não letais, se fossem autorizadas aí para os educadores, seria mais fácil a gente evitar esse tipo de coisa, né? Porque a gente trabalha sem equipamento algum de segurança, né? E tem um projeto aí que está para ser, eu acho que aprovado, né, para o uso de armas não letais por parte dos educadores. Seria importantíssimo para nós, para evitar esse tipo de coisa. Em relação a uma fuga dele, como é que ele conseguiu sair da cela para tentar se evadir? Foi porque nós fomos botar outro adolescente lá para dentro. Ele aproveitou o momento? Ele aproveitou, aí, com o ferro na mão, vai empurrando, e quem estiver na frente, eles vão tentando furar e para a pessoa abrir, né? É o estilo que eles fazem, é isso, basicamente é isso. A força? A força, a força e com o ferro na mão, só são homens com o ferro na mão. Pois é, e nesse momento a gente acompanha, inclusive, o educador, tá, gente? Que vai entrar e vai fazer o BO, né, que é o boletim de ocorrência. Diga uma coisa, você realmente estava tentando fugir agora, Adô? Estava, porque tem esse delegado aí que está acusando eu do homicídio aí, que eu não fiz lá em Cidade Nova. Aí eu passava muito tempo, é preso, né? Qual é a acusação de lá que ele está querendo imputar para você? Vai um boi aí, um homicídio, gente que eu deu o cavalo, não deu nada, não, ninguém não, cavalo, ninguém não. Você tem participação nisso? Não, eu não. Por isso você estava tentando fugir? Não, não, não. Pelo quê? Porque minha mãe estava na UPA, mano. Ontem a mulher ligou para ela e disse que ela estava na UPA, entendeu? Foi minha tia, aí eu ia fugir hoje. Você ia visitar sua mãe no caso? É, eu ia tentar, né, mas deu errado. Era você sozinho ou tinha mais alguém na parada aí? Era só eu, moreninho lá, doutor, sei lá, e pronto, nós ia fugir mesmo. Você tem algum tipo de ferro na mão? Tenho, eu estava com o ferro lá, o ferro que ficou lá no chão. E foi esse ferro, com esse ferro você tentou, inclusive, furar o educador? Não, eu tentei furar, não, eu só segurei ele para render ele, né. Mas ele tentou lhe empurrar? Como é que foi a ação na hora lá? Chamou os outros, aí os outros foram e pegaram ele pelas costas. Aí saltaram eu e corri para chamar os outros lá. Se ele não tivesse segurado, você teria furado o rapaz no caso, o educador? Eu ia segurar ele mesmo e render ele, pronto, não ia furar, não. Você está detido aqui por quê? Apreendido no caso? Eu fui apreendido aí porque eu estava no tráfico de droga aí, no negócio aí. Aí o juiz mandou me recolher de novo. Não era por isso, não, que você queria sair? E aí tem alguém ali cobrando, alguma coisa que você ficou devendo aqui fora? Eu não. Era pela sua mãe, de fato? Era. Você vai tentar fugir novamente? Meu irmão, se coisa aí eu vou fugir, né, porque minha mãe está doente. Se botar em qualquer canto aí eu vou tentar fugir. E aí E aí E aí E aí